Seu rei, eu, Irineu, da Silva, Lourenço, Pereira, Ferreira, Martins, Santângelo, Neto, Júnior, Nadur, Mota, venho confessar-lhe um crime sério. Que crime seria esse? Seu Irineu, da Silva, Lourenço, Pereira e outros 20 nomes. Eu ainda não me inscrevi no canal Multiverso NFT e não ativei o sininho das notificações. Você sabe qual é a punição pra esse crime, não sabe seu Irineu? Um ano de azar nos jogos Play to Earn. Você entende o risco que você está tomando ao não se inscrever aqui no canal Multiverso NFT e ativar as notificações? Mas senhor, e agora, o que eu devo fazer? Papai e senhor Irineu, eu, Princesa Elizabeth I, tenho a solução pra vocês. Eu digo que ainda há tempo, ainda há tempo de se inscrever no canal e ativar as notificações. Corra já, meu pequeno peregrino. Salve sua vida. Fala galera, beleza? Silvio aqui e vocês estão no canal Multiverso NFT. No vídeo de hoje eu vou apresentar pra vocês que o novo evento, que é a temporada 1 do Defend Kingdom, que é completamente gratuito, tem pra celular e você consegue estar ganhando dinheiro na sua temporada de forma aleatória com os sorteios deles aqui. Como vocês podem estar vendo aqui na minha telinha, eu já pulei direto aqui pras premiações. As premiações serão divididas na panela seguinte. Pros melhores jogadores, do primeiro ao milésimo lugar, vão estar recebendo prêmios aí. Os prêmios são esses aqui, ó. Primeiro lugar, 70 dólares. E até o milésimo lugar, 1 dólar aí. E vai ter também sorteio pra 300 jogadores aleatórios, que vão conseguir tickets, que são as rifas, né? Como que cada pessoa consegue rifa? Com um jogo concluído, você já recebe um bilhete de rifa. Cada jogador pode ter no máximo 3 bilhetes de rifa. Como que você consegue esses 3? Se você competa 50 jogos, você consegue receber o segundo bilhete de rifa. E se você competa os 100 jogos, você consegue ter os seus 3 bilhetes de rifa aí. Cada bilhete de rifa vai estar te garantindo aí uma entrada, né? E se você for vencedor dessa entrada, você vai estar recebendo 5 dólares aí automaticamente. E o jogo é pra celular, você pode jogar ele em qualquer lugar do mundo. Pra você fazer o download, tá aqui, olha. Defenda o reino TD Royale, né? Do Kingdom vs Games PTE.ltd. Aí você clica aqui em instalar em outros locais, né? Instala ele na Google Play ou no seu iOS aí tranquilamente. Mas pra isso, você precisa de ter uma conta na Fractal. É na Fractal onde vocês vão estar recebendo aí, realmente, o seu dinheiro na sua carteira pra você estar conseguindo sacar. Primeiro passo, então. Vocês vão estar criando a sua conta na Fractal. O link vai estar aqui na descrição. O segundo passo é quando vocês estiverem aqui na página da Fractal, vocês podem vir aqui, olha. O jogo número 2 é o Defend the Kingdom. Clicou em cima dele, clica aqui em Launch Game. Aí ele vai abrir pra vocês pro site pra vocês fazerem o download aqui tranquilamente, tá? Só descer a página aqui e clicar em Install, que ele vai abrir pra você no Get on Google Play. Tem o QR Code aqui também. Ou nesse site que vai estar aqui na descrição pra vocês ir. Só pra constar, a primeira temporada vai começar no dia 3 de julho, às 9 horas da manhã no Brasil. Isso significa o quê? Amanhã, 9 horas da manhã, tá? Vai terminar no dia 17 de julho, às 9 horas da manhã. Então vocês vão ter aí cerca de 14 dias. Todos os meses tem novamente um evento desse aqui do Defend the Kingdom. Se você tem interesse em ficar sabendo antes de iniciar o evento do Defend the Kingdom, você se inscreve aqui no canal e ativa as notificações que nós do Multiverso NFT vamos estar sempre trazendo essa oportunidade aqui pra vocês. Pessoal, vamos lá então. Tô com o jogo aberto aqui mostrando pra vocês, tá? Aqui em cima vocês conseguem ver ali meu nome Multiverso, meu ranking, quantidade de moedas amarelas e quantidade de moedas azuis ali. Tem quests ali na esquerda, né? Tem um Seasonal Road ali free na direita. Então vamos clicar primeiro em quest aqui. A gente consegue ver as quests diárias, semanais e as nossas conquistas, né? Aí eu posso estar recebendo várias conquistas aqui, que são premiações aqui, conforme a gente vai jogando, tá? Olha lá, desbloqueie um herói lendário, né? Beleza, aí vocês vão seguindo nesse sentido aí. As quests diárias vocês conseguem estar vendo aqui, né? Jogue o modo PVP e ganhe duas vezes. Jogue o modo cooperação e consiga até a Wave 15. Tem os Summons nossos, né? Que a gente pode estar dando claim tanto no PVP quanto no Coop. Ali embaixo tem o Trophy Road, onde a gente pode estar vendo esse Ancient Forest, Mystery Desert, Glacier. E vocês vão vendo ali que vocês vão tendo premiações maiores ali em cima. E o ranking de vocês também é maior, olha só. 2.250, 2.500. E aqui tem o Beginner Journey, que é todos os dias pra gente estar coletando essas premiações diárias, só por estar logando aqui, tá? Aí tem aqui na parte direita, Delivery Award, que são as recompensas diárias que a gente pode estar pegando. Tá pegando esse Supreme Summons aqui. Deve estar fazendo um Summons pra gente. Ele vai mostrar os heróis que a gente ganhou. Olha lá, ó. Vários heróis muito bacanas, né? Então eu confirmo aqui. Tem lá mais 2.500 de Gold aqui tranquilamente. Tem Skin aqui na parte direita, né? Que é basicamente uma skin sobre o próprio local nosso, né? Que é onde a gente vai colocando os nossos bonequinhos pra batalhar, tá vendo? Só que a gente não tem como, porque, olha lá. Esse aqui precisa destravar. Esse aqui precisa do Rank 2. Esse aqui é Rank 5, né? Se eu clicar aqui em Unlock. Deixa eu clicar aqui em Confirma pra ver como é que vai ficar. Eu preciso de ter 5% de bônus, olha lá. Vou clicar em Use nele agora aqui, ó. Pronto. Tô usando ele aqui. Bom, ali embaixo vocês veem novidades, né? Descubra o poder dos Spellbooks de graça. Aqui em relação ao torneio nosso ali que eu tava mostrando pra você. Esse aqui era outro torneio, que era Season Zero, tá? Esse aqui é o Turbo Road. Aí vocês vão lendo aqui que tem as novidades por aqui também. Nessa própria página inicial deles aqui. Ali embaixo a gente consegue ver o nosso time, tá? Tem o PVP e o Coop ali embaixo também. E mais na parte de baixo ainda a gente tem o Shopping. Clicando nele a gente vê quanto que custa cada bonequinho. Vou tá pegando uns 150 de graça ali que eu vi ali. Eu consigo tá comprando vários bonequinhos aqui, como vocês podem tá vendo, né? E com essas moedinhas azuis a gente consegue tá comprando aqui, ó. Double Up, tá vendo? Consegue tá comprando Gold, entre outros recursos aqui também. Ó, esse aqui é Free. Vou tá clicando aqui em cima dele aqui, ó. Ah, e quando você clica nesse Free, por exemplo, às vezes vai aparecer alguns anúncios pra vocês aí. Que é como se fosse uma forma do jogo rentabilizar por tá te dando alguma coisa de graça aí, basicamente. Só pra constar, ali embaixo vocês conseguem ver quanto tempo que tem a duração do anúncio, tá vendo? Que a barrinha azulzinha preenchendo. Então, logo quando ela terminar, o anúncio termina junto também. Ó, terminou. É só eu clicar aqui no xzinho, tranquilo. Ó, aqui já vai dar certo. É, agora a gente já vai receber também os nossos pacotes aqui. Olha lá, recebemos vários recursos aqui pra gente tá usando dentro da batalha também. Tem aqui em Herói aqui embaixo, aqui também. Onde a gente pode estar vendo os nossos heróis, o Legends. Aí aqui tem vários deles aqui, ó. Tem como eu upar eles, ó. Esse aqui tá level 1. Se eu clicar em cima dele, Class Up. Ah tá, pra gente fazer isso aqui, precisa de tá gastando esse ouro mesmo. Então, fiz aqui. Mas, olha lá, se eu quiser usar ele, eu preciso de trocar ele por algum outro personagem. Olha, tem um time 1, tem um time 2 e tem um time 3. Ali em cima, ali onde eu tô mudando, tá vendo? Tem aqui em cima também, olha, Inbox. Parece que é algum prêmio, será? Vamos tá colocando, coletando esse Welcome Gift aqui. Lembrando que vocês têm 72 horas pra tá coletando, tá? Então, coletem o mais rápido possível aí esses Inbox de vocês aí. Ó, ganhei 6 mil de Shield. Legal. Ah, ali em cima, ó, meu Shield subiu pra caramba. Agora eu tenho bastante moedinha azul. Ó, aqui no Battle a gente pode escolher o PvP ou o Co-op, como mencionado pra vocês. Na parte de direita a gente tem um ranking. Aí tem um ranking do PvP lá em cima e o ranking do Co-op na direita também. Aí ele mostra pra gente ali o ranking de todos os tempos, né? Desde o ranking 1, vai descendo, a gente consegue ver as premiações do pessoal também. O ranking da galera aqui na direita, né? A quantidade de coroa que eles têm. E aqui no modo Co-op, mesma coisa, né? Aí o ranking 1 é esse cara aqui, o Dordrian e a Tunalove. O ranking 2 é a Andiana666 e esse chinesinho aqui, né? E eles juntos batalham aí contra um robô. E o PvP é uma pessoa contra outra pessoa, tá? Aqui na parte direita tem os eventos, né? Olha só, Coin War. Aí nesse evento Coin War aqui, se a gente clicar em cima dele, vai ver que pra gente fazer o desafio aqui, a gente precisa gastar 20 tickets challenge aqui. Aí tem Hardcore, Normal e Casual, né? Olha lá, ó. Se eu clicar aqui no Casual, vai gastar só 10. Tá vendo? O Normal é 20 e o Hardcore é 35. Basicamente, parece que você precisa conseguir o máximo de coins possível em 250 segundos. Agora, vamos jogar aqui na batalha que vamos estar clicando aqui no modo PvP. Bora lá. PvP, um Quick Match. Private Match vai ser pra você jogar contra uma pessoa específica, né? Por exemplo, ah, eu quero jogar contra o meu irmão. Tô só supondo. Aí eu posso colocar ali no Private Match. Pronto, arrumei uma batalha aqui, PvP, pra gente, tá? Vamos que vamos. Aí aqui tem um boss específico, ó. Lican Lord, o boss específico. Eu confesso que eu não sou muito bom no joquinho, mas ó, vamos jogar aqui. Vamos que vamos. Vai durando, enquanto isso aqui não acaba. Um de vários meus agora, agora eu tô bem forte aqui. Vai vir o Lican Lord novamente. Vou usar isso, meu poder aqui, porque eu não queria arriscar. Ó, mas eu ganhei mesmo assim. Olha só, eu ganho lá meus troféus, meus PVPs tokens e o meu Gold bônus aqui também. Essa aqui foi uma batalha PVP e aqui tem um Seasonal Road, né? Eu ganhei 12 ali, ó. Vocês puderam ver que eu ganhei o troféu Seasonal Road Free aqui. Parece que eu vou ganhando, ó, se eu quiser ativar o VIP, posso ativar, né? Mas aí custa um dinheiro, né? Muito provavelmente, né? Eu vou ganhando, olha, Gold Coins, entre outros itens aqui, conforme eu vou completando aqui, o nível de batalha é meu. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa oportunidade. A Season vai começar amanhã, então dá tempo de vocês se prepararem aí. Então, pra vocês que estão aqui hoje, eu quero convidar vocês a assistir aqui esse lançamento de jogo AAC, que eu postei aqui no canal, chama Pocah Fantasy, muito bom. Vem aqui na página inicial do canal e assiste o vídeo. Tem outros jogos aqui, estilo Candy Crush também. Tem um jogo que mais me paga hoje e tem novos vídeos aí, muito quentes, que vão estar sendo publicados aqui pela equipe Multiverse NFT. Como, por exemplo, o Top NFTs grátis pra julho de 2023, pra Mobile, que você consegue estar jogando. Se isso te interessa, ganhar dinheiro jogando, muitas das vezes são jogos grátis, eu gostaria de estar te convidando a se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, pra aí sim você não perder nenhuma oportunidade e conseguir aproveitar as novas publicações aqui do Multiverso. Valeu, bebam água, pratiquem exercícios físicos aí e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.